Fala rapaziada, seja bem-vindo mais um vídeo no canal MR Bicho Vlog Estamos aqui na BR-101, município de Viana E vamos seguir para o sul do estado Vamos estar recolhendo um carro lá no sul do estado Convido você a estar pegando essa calanda junto com a gente aqui Um pedacinho desse trecho da BR-101 Beleza? Se você não é inscrito no canal, peço que você já se inscreva no canal Deixa seu like, o seu like é muito importante Porque você dando seu like, o algoritmo do YouTube recomenda o vídeo para mais pessoas Então isso é legal Então nunca esqueça de deixar seu like galera Entendeu? Deixa seu like aí que ajuda muito É simples, é só apertar um joinha aí E pronto Beleza? A daça senta por hora aqui Logo ali na frente vamos passar pela balança E vamos estar passando pela BR-101 E vamos estar passando pela BR-101 E vamos estar passando pela BR-101 Beleza? O trânsito está tranquilo hoje Não está movimentado Apesar que é um mês de férias, né? Esse mês de janeiro Mas está de boa É muito fácil esse trânsito aqui na BR-101 Olha o motoqueiro fazendo merda aí, ó Passando pelo canteiro central, ó Olha a merda que ele está fazendo O risco é ficar ocorrendo Brincadeira, vai ter uns caras que pede Está tendo uma campanha Da Polícia Rodoviária Federal A campanha só de moto, entendeu? Então, intensificando mais as blitzes, né? Pessoal de moto, tem que ficar atento aí Fiscalização de moto está sendo maior agora Até o dia 25 de janeiro Eu esqueci o nome da ação Não sei se são duas rodas Operação duas rodas Eu acho que é isso aí mesmo Operação duas rodas Então, você motoqueiro Vai passar pela BR aqui do estado do Espírito Santo Ficar muito atento Que está tendo essa blitz Entendeu? Vai até o dia 25 de janeiro Então, vai até a quinta-feira Vai durar mais uma semana Essa operação duas rodas Se não me engano Vamos passar agora aqui pela balança A balança aqui de Viana Lembrando Você está no vazio ou não Você é obrigado a passar aqui nessa balança Tá, galera? Só lembrando isso pra vocês Velocidade de 40 km por hora Passamos em 16 Passamos dentro da velocidade Ó, jogou a gente pra fora Xzinho ali Repesagem e saída verdinho É isso aí Vazio também, né? Não tinha como jogar a gente pra balar Apesar que uma vez lá na balança da serra Jogaram a gente Pra... Pra repesagem e a gente vazio Você acredita? Pode acreditar Fizeram isso pra gente Aqui é a PRF de Viana Parou um caminhão ali na frente O PRF Podemos ver aqui ao vivo agora O PRF parou um cara aqui na frente Vai saber um porquê, hein? Olha ali, o PRF Vamos que vamos Vamos seguir Sentindo o sul Piuma Isso aí Vamos seguir pra pula A PRF1 ali Pela BR Se não me engano É duplicado O posto que tinha aqui, ó A nossa esquerda aqui Pelo jeito Vai ser desativado Então uma obra grande ali Não sei o que vai ser, hein, galera? O posto ali Pelo jeito Está desativado Velocidade 80 km por hora E uma 76 km Para a Paris 34 Pela BRF1 ali 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 Viniceira passou ali O Goiardim dele Acelerando O Goiardim em turbo Salva a Viniceira O Poço 13 de Maio A nossa direita Vamos pro ambos Mantendo aqui a velocidade da via Que é 80 por hora Pra nossa segurança E pra evitar algum tipo de luta Sempre dá um minutinho aqui O pessoal com radar móvel Fica atento a isso aí O Goiardim O Goiardim Ponte sobre o Rio Jucu Vai passar na ponte Sobre o Rio Jucu Aqui já estamos no município de Vila Velha Quando passa a ponte Entendeu? Estamos aqui no município de Vila Velha Saímos do município de Tiviana Entramos no município de Vila Velha Nem parece que Vila Velha é vento aqui Mas vem Logo lá na frente A gente tem o limite Do município de Guarapari 60 por hora aqui Fiscalização eletrônica Esse radar aqui Se não me engano galera Nesse sentido aqui Pra Guarapari Eles tiraram ele Tiraram ele Isso aí Agora O outro sentido Ele tá lá ainda O radazinho E a gente pode ver Que não visualizamos o radar Não tem conforte Só se ele estiver Sobrevoando Mas Você sentido Viana Você tem esse radarzinho aí De 60 por hora Nessa reta aqui Mas esse radar tem aqui galera Aquela travessia de pessoas Que tem Naquela região ali Por isso tem que ir Rapidar de 60 por hora Porque A velocidade Dessa via É 80 por hora Curtindo a paisagem boa Pista duplicada Segura Pela que é Um trecho pequeno Né Mais tempos Estamos no quilombo 314 No sentido sul Pela que é No sentido sul Mas Pela que Não Como Port lugar É Family Pela gestão Pela antigamente Quando Foi Pela Naval Aqui, no lado esquerdo, a Penitenciária Churi, complexo, Penitenciária Churi, são várias alas, vários complexos, o retorno aqui para a galera que está indo para a Penitenciária Estadual, o retorno é aqui, logo na frente. Estadual, o retorno é aqui. Estadual, o retorno é aqui. Estadual, o retorno é aqui. aqui para não ficar muito longo para vocês, beleza? Se você gostou desse vídeo eu peço que você deixe seu like, compartilhe o vídeo com os amigos, isso é muito importante para a gente, beleza? Se você é mais inscrito no canal, se inscreva no canal, não deixe de se inscrever no canal também, isso também é importante, entendeu? Para você que gosta de vídeos assim, da gente passando na estrada, filmando o trajeto, você está no canal certo, é aqui mesmo, entendeu? Se você sabe de alguém que gosta de vídeo também, compartilha com ele, eu vou encontrar um canal no Youtube desse cara aqui, esse cara aqui, sempre está gravando a rotina dele, com certeza ele vai gostar do nosso canal também, entendeu? Ó, limite aqui ó, de Guarapari para Vila Velha, já estamos já em Guarapari, isso tudo pela BR, tá galera? Logo na frente ali é o pedágio de Amarelos, o pedágio de Guarapari, vamos gravar até o pedágio de Guarapari galera, acabando de passar o pedágio de Guarapari, a gente encerra o vídeo, beleza? Lembrando que nós temos um sem parar, né? Isso é uma maravilha para quem não tem um sem parar, entendeu? É uma adianta, ficar parando ali para pagar a pedágio não rola, né? Não rola mesmo. Aqui é aquele lanço, passar 40 km por hora sem parar. Não podemos esquecer desse princípio aí. Na lança automática não podemos passar mais de 40 km por hora, né? Senão dá multa. Segundo o pessoal da ECO, falou que dá multa e isso. O pessoal da Federal tem um radarzinho ali que dá multa. Segundo eles, vai saber se isso é verdade. Estão passando dentro da lei, da cidade, tudo ok. Obrigado, tchau! É isso aí galera, vou encerrar o vídeo por aqui. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe com os amigos e se inscreva no canal também, beleza? E agora vocês para o próximo vídeo. Fui!